Quero te encontrar Do seu lado estar Pra não perder o que eu levei Tanto tempo pra descobrir Seu sorriso me encanta Me veja de outras formas Todo meu redor vai mudar Se eu tô com você Todas minhas lembranças de criança Já não refletem quem sou Pois temos auras da mesma cor Perfumes com o mesmo odor Se eu pudesse voltar um pouco atrás Falaria pra mim, seja forte Sei que já é só que um pouco mais O problema nunca foi você Quem você quer ser Quem aguenta firme sabe da razão Quem enfrenta é diferente Entende a dor da solidão Ganhará motivos pra sorrir Quem estenda a mão Pessoas que vão querer seu bem Quero te ver nos meus olhos Quando eu fechar os meus olhos Talvez no mundo do sonho Eu possa te alcançar Cansa seu voar E sempre que tiver tristeza em seus olhos Pode contar comigo com certeza Eu te quero, posso ser teu ouvido Se tiver mão Eu te lembrei Igual palavras Mas que nem eu mesma pude notar E tive uma estrela que não deixavam brilhar Já não existe mais distância entre nós Me deixe seu futuro como eu te vejo Porque é tão bom conhecer alguém além de mim mesmo Que lida até melhor com meus próprios defeitos Eu não posso negar que eu já tive medo Que achei não ser pra mim sentir o tal do amor Mas horas que contrastiam o clima Você me apresentou Tudo que parecia distante Vou se aproximar Se eu pudesse voltar um pouco atrás Um pouco atrás Falarem a pra mim seja forte Sei que já é só quem é um pouco mais Um pouco mais O problema nunca foi você Quem você quer ser Quem aguenta firme sabe da razão Quem enfrenta de frente Entende a dor da solidão Ganhará motivos pra sorrir Quem estenda a mão Pessoas que vão querer seu bem Conhecer desde o já Quero te ver nos meus olhos Quando eu fechar os meus olhos Talvez no mundo dos sonhos Eu possa te alcançar Se eu voar E sempre que tiver tristeza em seus olhos Pode contar comigo com certeza Eu te quero, posso ser teu abrir Se tiver mal, te ler em igual palavras Pronexão de almas com coloridas sobras Se eles tiver mal, te ler em igual palavras Pelo e ler em igual palavras Eu te quero, posso ser teu abençant um love Você nunca vai ser teu abençant um amor